Viva Mais, um oferecimento Unimed, o melhor plano de saúde é viver. Os treinos praticados dentro dos quartéis agora podem ser vistos aqui nesta academia. O professor faz o estilo linhadura. Com uma camisa camuflada e um apito na mão, ele dá início ao treinamento. Os aparelhos comuns de academia aqui são substituídos por pneu de trator, trenó, corda. No início, assusta um pouco. Parece ser uma atividade masculina. Mas as mulheres não se intimidam. No início, eu achei que fosse só de homens, mas olha só, precisa ter de anel. Então, assim, dá pra fazer. É uma aula bacana. Você tem que dar uma adaptada. Os professores, eles fazem uma adaptação já pra gente, na carga, né? Em alguns movimentos. Este exercício trabalha os ombros e as costas. Os alunos têm que arremessar uma bola de 3 quilos em cima do pneu. A cada repetição, o movimento vai ficando mais difícil. É um treino diferente de cardiovascular. E força, resistência, alongamento, vem só pra agregar mais resultado que a gente procura na academia, né? Além de trabalhar a musculatura das pernas, o trenó também pode ser usado para fazer a remada. Outro exercício para as costas. Já a corda, parece que vai se soltar a qualquer momento das mãos. Atividades que exigem muita disciplina e concentração. Tem que ser linha dura, né? A gente não pode dar muito mole. Tem que pegar firme ali. A brincadeira aqui é coisa séria. A gente tem que levar isso ao pé da letra e eu posso deixar cair. Eu tenho que manter esse ritmo. Quando acha que o treino está acabando, o professor ainda passa uma série de abdominais e flexões. Em cada aula, é possível queimar 500 calorias. As horas passam e você nem sente e mantém seu metabolismo sempre acelerado. E em poucos meses dá pra você ficar com um corpo legal pro verão. Viva Mais. Um oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver. Um dos dois 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 dois